A CMTU ligou os semáforos que controlam o tráfego na Avenida Castelo Branco com a Rua Foz do Iguaçu. Cinco equipamentos foram ligados na área, onde havia uma rotatória. Agentes da CMTU estavam no local para orientar os motoristas. Com a instalação, houve mudanças nas conversões. Agora, quem desce a Avenida Castelo Branco, sentido UEL, não pode mais virar à esquerda na Rua Foz do Iguaçu. E quem vai dar UEL, sentido Rua Goiás, não pode virar para a esquerda na Rua Foz do Iguaçu. O projeto do IPU tem o objetivo de controlar o fluxo por conta da movimentação intensa de veículos. Stephanie Terleira, para o Taraba News.